Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Canal Marcos Matos e você Fala galera, sejam todos bem vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras E nesse vídeo estarei explicando como você grava direto no aplicativo sem cartão de memória Para essa câmera espiã que usa o aplicativo V720 Então o aplicativo dessa câmera é o V720 e estarei explicando como você grava direto no aplicativo Lembrando que quando você grava direto no aplicativo, se você fechar a tela do celular, para de gravar Por isso que é importante gravar com cartão de memória Para quem quer gravar em uma situação rápida, você grava direto no próprio aplicativo E nesse vídeo estou explicando como você faz essa gravação facilmente Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Mais uma vez, o WhatsApp para vendas Deixe seu like e inscreva-se no canal Marcos Matos e você Como gravar direto no aplicativo sem cartão de memória Aplicativo V720 Minicâmera espiã que usa o aplicativo V720 como gravar direto sem cartão de memória Lembrando que você tem que ligar o carregador para deixar ela ligada direto A bateria dela dura pouco tempo Mas o ideal é você colocar um cartão O ideal é você colocar um carregador de celular comum Não pode colocar carregador turbo Já comprei esse cabinho aqui, você só vai comprar um carregador comum No caso aqui ela está ligada com a bateria dela Porque eu estou fazendo só um teste A bateria dura em torno de 20 minutos Vou clicar aqui no aplicativo V720 Vou clicar na tela para abrir a imagem A imagem está aí Vou ligar aqui o áudio Da microfolia porque está próximo da câmera Que aqui é um vídeo que eu estou mostrando o teste Eu vou gravar Como é que faz para gravar direto? Você pode tirar foto aqui com o aplicativo aberto Eu posso tirar foto Com o aplicativo aberto você pode clicar aqui Para tirar foto, permitir Já tirou a foto Se eu quiser gravar direto Isso com a tela aberta Quando eu não coloco cartão de memória O ideal é você colocar um cartão de memória Aqui a imagem está um pouco escura Porque eu estou muito próximo da câmera Que está gravando aqui Então eu vou clicar aqui REC Esse desenho de câmera Eu clico Vai ficar a bolinha aqui azul E aqui embaixo o REC está gravando direto No próprio dispositivo Vou andar um pouquinho aqui Isso com a tela aberta Para gravar Para gravar independentemente Se a tela estiver fechada ou aberta Com o cartão de memória Estou dando um exemplo Que você pode gravar Com a gravação rápida e direto No próprio dispositivo Permite fazer isso Vai virar bem direto Vou gravar só para mostrar Como é que dá para fazer isso Essa gravação Vou parar aqui Vai ter uma série de cano Parei Marcos, parei de gravar Como é que eu faço para reproduzir Essa gravação direto Na câmera sem cartão de memória Vou voltar aqui do lado esquerdo E você vai vir aqui embaixo Álbum Quando você clica em álbum Tem a opção aqui Foto que você tira Aqui ficou um pouco escuro Porque eu estava em cima da câmera Então devido estar gravando aqui Fica meio escuro Então isso é foto E o que você gravou Direto no aplicativo Você vem aqui Vídeo Gravei 38 segundos Então eu vou clicar aqui Isso gravando direto No próprio dispositivo Vou aumentar aqui o áudio Ó Ó Ó Isso é a gravação Estou circulando Posso parar aqui Ó Posso parar aqui a gravação Se você quiser mandar essa gravação Que você fez direto No aplicativo Para outra pessoa Você clica aqui embaixo Tem uma set indicando Ó Você clica aqui E você pode enviar Para o WhatsApp Vou enviar aqui o WhatsApp E vou mandar para Marcos Matos aqui Ok Ó Vou enviar esse arquivo para ele É muito simples Você gravar direto aqui Pelo aplicativo V720 Vou voltar aqui para a tela Ó Para Aqui embaixo Página inicial Clico na tela Já vai abrir a imagem Em tempo real Ó Já abriu aqui Mais Vou andar um pouquinho aqui Mais na sala Para mostrar Ó Agora Ó Em tempo real Então basicamente é isso Para você gravar direto Sem cartão de memória Lembrando Não coloquei o cartão de memória Tem como você gravar com a tela aberta De repente você quer pegar uma situação rápida Permite fazer isso Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Comigo Papo é sério Vem pra cá Vem pra cá Música Música